Depois que você se formou na ESA, você teve a oportunidade de fazer o curso de educação física do Exército, que são os famosos calções pretos, porque o militar usa um calção preto de educação física. Fala para a gente um pouco sobre como foi essa experiência, se você já tinha essa vontade, e como foi o curso, o que você aprendeu lá. Fala um pouco para a gente sobre isso. Tiago, a educação física sempre foi algo muito próximo de mim. O meu pai, como eu falei, 80 anos, senhorzinho, mineiro, ele nunca se posicionou, Tiago. Fala, não, isso não, faz isso não. Tipo assim, nem coisas óbvias, não mexe com droga. Ele não precisou. Mas olha que curioso, a única coisa que ele falou para mim na época, a cabeça dele. Educação física, não, isso não dá dinheiro. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, enfim. E hoje a gente sabe, né, é uma baita profissão, inclusive, vai crescer muito mais, muito mais, a pandemia veio para potencializar. Eu sempre tive isso aí, Tiago. Como eu falei, acompanhando a carreira do meu irmão e tal. Quando eu passei na prova da ESA, eu não contei, mas assim que eu entrei, eu vi que tinha uns caras que usavam um calção diferente de todo mundo, que eles não usavam farda, praticamente, ficava durante o expediente, que é a CEF, né, Sessão de Educação Física. Ficava de abrigo. O expediente dos caras era treinar o Tiago, treinar o Flávio, treinar o militar, e aí o cara fica de calção, camisetinha, numa sessão de Educação Física. Você está dando o bisu para os guerreiros aqui, vai todo mundo querer fazer o calção preto. Vou falar sobre isso também. E aí, Tiago, cara, de fato, foi sempre o curso que eu tive vontade de fazer. Eu nunca tive vontade de fazer o PQD, porque eu não tinha vontade de servir no Rio de Janeiro, por exemplo. Eu estou aqui no Norte agora, no Foraima, junto contigo. Tenho o curso de Guerra na Selva, mas aí não me interessei, porque eu já estava empreendendo. Enfim, agora o calção preto eu sempre quis. Sempre quis. Eu lembro que eu tinha um calção da Adidas, que eu pintava duas, eu era sargento, eu pintava duas listras das três da Adidas, de preto, para ficar só uma branca. Falar, cara, já sou o calção preto, já sou o calção preto, um calção preto, né? E aí tive a oportunidade, cara. Eu falo para todo mundo. As duas coisas que eu fiz no Exército, que eu tenho muito orgulho, uma é o calção preto e a outra ter sido instrutor do curso de formação de sargentos, que hoje eu encontro a garotada aí, que é sargento e é mó barato, né? Os caras são de carreira e eu formei o cara, digamos assim. Então, o curso de calção preto. Muita gente fala que é um dos melhores cursos do Exército e eu concordo, porque é um curso que abre muitas portas, né, Tiago? Muitas portas. Então, é um curso que eu pagaria para fazer, Tiago. Hoje, cursado, eu falei, cara, eu sei como é que é, quanto que é para fazer. Porque é um curso, diferentemente de ralação e tudo mais, não tem ralação. É prazeroso, né? Você vai estudar anatomia, fisiologia, você vai estudar pentágono, você vai estudar atletismo, futebol, vôlei, basquete. Você vai estudar desde a parte da arbitragem, como apitar um jogo de vôlei, como a parte técnica. E aí você tem provas físicas, provas práticas e provas escritas. Então, por exemplo, ah, eu sei futebol, eu sou brasileiro, não sabe. Tiagão, eu fui ver que eu não sabia de futebol no curso. E aí você começa a olhar o futebol. Era aí que eu ia reprovar. Você começa a ver futebol com um olhar técnico, né? Se eu tiver que... Meu time está perdendo, meu camisa 10 foi expulso, eu estou jogando 4-4-2, eu preciso tornar meu time mais ofensivo. O que eu faria? Tipo isso. Ah, o juiz apitou, levantou o braço. O que que é? O que que ele está dizendo com isso? Então, você começa a olhar o esporte com outra ótica. Além da parte prática, né? Então, lá eu tive... O grande barato, Tiago, você está na vitrine, eu costumo dizer, e não é com arrogância, tudo que entra de esporte, novo no esporte no Brasil, a porta de entrada é esse efex. Então, todos os estudos, todas as novas tendências, né? Lá eu tive contato com a seleção de vôlei brasileira, com o Fluminense, com o Vasco, com o esporte. Todas... Eu fiz em 2015, então foi antes da Olimpíada. Você imagina, eu sempre joguei tênis de mesa. Eu brinquei com o Caldeirano, que agora todo mundo conhece, porque o garoto está entre os 10 do mundo. A seleção brasileira foi lá, infelizmente eu não estava lá. Enfim, o esporte como um todo, né? Então, eu falo, cara, se você tem vontade, você que quer ser militar, é um baita curso. E para o oficial ainda é uma segunda faculdade, né, Tiagão? Porque a academia militar é o bacharel em ciências militares e você sai formado em educação física. É uma questão óbvia, né? Pegou o currículo da mão, adaptou, e aí o cara faz mais dois anos, que não são dois anos, porque é cedo e é à tarde, então é integral. Tem estágio, tem tudo. Então, para o oficial, é extremamente cansativo o curso, extremamente prazeroso. Imagina, você está malhando do lado da seleção de vôlei, da seleção de handball. Ô, está usando supina aí? Posso usar? Imagina. Então, é um ambiente, Tiago, para quem gosta de esporte, espetacular, cara. Muito top. Eu tenho alguns amigos, né, que fizeram o Calção Preto e o curso de Educação Física do Exército, né, oficiais, e eles me falaram, né, que, cara, alguns deles me falaram que é um curso extremamente difícil nessa parte intelectual, né, que você não vai pegar a prova lá e fazer, né, FALFU, FALFU, não. É realmente a prova, provas difíceis, né, o nível de complexidade dos conhecimentos é muito alto. E isso que você falou aí do ambiente, eu pude comprovar, porque como eu era laranjeira, né, e além disso, eu era atleta de basquete, eu tive a oportunidade de passar alguns finais de semana lá na Ezefex, a gente pedia alojamento lá, né, e ficava lá na Urca, bisurado, e também viajar com a equipe de basquete. E realmente parece que você está em outro mundo, parece que você está assim, caraca, o que é isso aqui? Primeiro mundo. Parece que você está em um ambiente totalmente diferenciado e eu imagino que seja muito gratificante, né, você poder se especializar lá dentro. O final de semana, Tiago, todo final de semana tem um evento. Evento de etapa de triatlo, etapa de esgrima, etapa de não sei o quê, maratona aquática, aí do nada, você está lá assim, chega o Fluminense, é surreal, cara. E o local é muito bonito, né, o local é muito propício para... Cara, é muito massa. Inclusive, assim, se não fosse esse mundo agora do empreendedorismo, eu tinha muita vontade de servir lá, porque você servindo lá, você tem muitas possibilidades, fazer curso de crossfit, de 10x, aquelas fitas para recuperar a musculatura, enfim, o cara que fica lá servindo três anos, ele aprende muito, Tiago, muito mesmo. e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.